Olha, amanhã nós temos mais Aconteceu no Mundo pra você. E eu quero aproveitar e agradecer a todas as pessoas que apoiaram e que continuam prestigiando a campanha SOS Famílias do Sertão. Se você ainda não participou, venha fazer parte dessa jornada solidária. É só apontar o seu celular para o QR Code que aparece no canto da tela e fazer uma doação. Muita gente já recebeu essa preciosa ajuda de todos vocês. Mas ainda há muitas famílias que dependem da generosidade alheia para ter o que comer. Então vamos fazer a diferença na vida de quem mais precisa nesse momento difícil. SOS Famílias do Sertão. Participe!